Madalena, Madalena, você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Pra casar o meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena, você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Porque ele se casou, olha que eu vou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Porque ele se casou, olha que eu vou Oh Madalena, 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 Madalena Oh Madalena, você é meu bem-querê Eu vou perguntar a ele Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Só você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Vamos assim, vamos assim, vamos assim